é muito bem então quero mostrar aqui para vocês né como montar desde o início um disco pastilhado né com pastilhas aí é para competição disco para competição beleza esse aqui uma p mostrar aqui para vocês desde o início como desmontar esse disco e como preparar até o final que a montagem ok bom primeira coisa vai desmontar esse disco claro né vocês onde desmontar você nunca tira os rebites que o país moradinho desse lado aqui tá nunca tira se você tirar aqui você vai tirar essa tampa e como que você vai tirar os rebites da chapa da lona não tem como então você tira aqui desse lado e tira essa chapa que sai junto com essa aqui né que eu já tirei aqui adiantei um pouco aí sai isso aqui e você tira essa chapa aqui do centro né aí tira esses rebites e rebita nessa chapa ali tá eu vou mostrar para vocês já já ok aí depois eu vou explicar o porquê eu tirei desse lado beleza então vamos ali né se o vídeo não cair alguma ligação de alguém eu vou continuar por aqui beleza esse é o pino para rebitar e esse aqui para depois fechar o disco ali para poder rebitar beleza fazer a solda na verdade ok por enquanto só já voltamos aí o pessoal que está então né rebitando aqui eu não tô usando nenhuma máquina tá rebite que eu uso esse aqui e aí e aí e aí e aí e aí você coloca em cima de um apoio usa um pino desse aqui martelo bate em cima aqui beleza então só mais uma dica aí já voltamos e aí bom então pessoal então feito isso né é como já foi revitado aqui vocês podem ver e agora e você vai chegar colocar esse aqui aqui ó e no lugar certo e aí vai fechar ele e vai alinhar de volta esses furos aqui na posição certinho quando tiver isso faz um pinguinho de solda que já vou continuar vou fazer revitar as pastilhas como falei posso continuar continuar o vídeo se caso alguém não fizer alguma ligação ele caiu o vídeo ok por enquanto só a gente já volta aí e para revitar as pastilhas vou usar esse pino aqui né já estão aqui as pastilhas vou revitar para vocês verem na verdade não vou chegar a fazer o vídeo revitando porque não consigo segurar a câmera né estou aqui só beleza eu vou usar uma prensa dessa prensa hidráulica eu tenho um apoio aqui embaixo e vou revitar aqui aí você coloca um rebite para cima e um para baixo para poder alinhar a pastilha se você colocar os dois para cima ele vai acabar caindo então coloca um para cima e um para baixo e apoia aqui bom pessoal então olha aqui colocado o pino na prensa e agora vamos baixar aqui e revitar a pastilha só mais uma dica nunca aperte demais começou a pesar aqui no acionamento da prensa pesou uma certa carga aí você pode parar não pode baixar muito ele vai acabar amassando ali e afundando a pastilha bom pessoal feito isso olha que legal vamos dar continuação em outros agora beleza vou revitar mais a segunda a segunda aqui agora aí revitado a segunda pastilha vamos para a terceira pastilha vamos para a quarta pastilha bom pessoal então finalizado né agora vamos montar aqui beleza olha só como eu falei para vocês agora só fazer um pingo de solda aqui e fechou beleza então vamos lá então agora você vai usar isso aqui essa peça que eu fiz aqui para fazer a montagem então essa peça aqui ela olha só como é que ela é esse furo aqui dentro é para a entrada do cubo né beleza bom pessoal feito isso né agora deixa o rente aqui né o rebite ali onde vai ser feita a solda tá vai ser feita a solda ali nos rebites e a gente já volta aí bom pessoal aí está então montado o disco pode ver a parte aqui que eu falei para vocês da solda claro que não é um trabalho profissional claro é um trabalho para você fazer aí de repente se não tem maquinário completo você pode fazer esse disco né aí de uma forma bem simples né prática olha só a solda não sou muito bom soldador mas ficou legal né prontinho agora para você fazer para vender aí na loja especializada e você vai ter que comprar as rebite tá vai ter que comprar as rebite uma mecânica aí que os caras são exigente né para vender de repente em um balcão de loja aí vai ter que fazer com esse rebite aqui tá comprar as rebite e fazer de acordo beleza isso aqui mais é para você aqui não tem maquinário completo você faz ele bem prático aí fazer sem muito segredo fazer esse disco de embreagem no pastilhado beleza pessoal bom isso então a novidade de hoje aqui no canal foi essa aqui do começo ao fim como preparar um disco pastilhado ok de maneira simples né sem muito muita frescura agora pode instalar esse aqui direto já no carro que vai embora beleza então não vai soltar porque a solda aqui vai depender do soldador claro sei que essa câmera hoje tem um saco ela tá não tá focalizando bem tá meio esbranquiçada não sei bom é isso aí pessoal mais novidades em breve no canal inscreve aí ativa o sino recebe novidade ok projeção até mais né e aí é é é Tchau.